Cara, tem que... não, tem que descer com o carro Se nós der uma empurradinha aqui ó, a gente levanta ele de novo e desce certo aqui Ué, mano, onde é que pegou? No meio do carro, no barranche Ah, tá... é, vai ter que voltar Ou pra frente ou pra trás Vai pra trás primeiro Foi Vai Foi, vai Vai, vamos rabiar ela, vai Pega todo mundo aí, duvido Duvido Vai, mais uma Aí, agora vai Cadê? Vai lá, polaco Dá pra chamar de polaco? É, mas o que? O que que você... Não chamo de polaco, chamo de Catarina Vai, Catarina Tem que ensinar esses caras do Paraná Vocês tão me envergonhando, perdão rapaz Onde é que vocês querem que eu lavar? Pode vir Tu vê né, tem que vir aqui pra ensinar esses paranaenses a manovrar É, no fim deu né Amarra a cara na carretinha Viu, depois pra puxar Daí é o seguinte É, em vez de descer o carro lá, tem corda longa Amarra a corda na carretinha e puxa pra fora Fazia quanto tempo que tu não trabalhava Que tava com uma vontade de trabalhar assim Semana toda sem fazer nada né Agora só o barco ó Agora pode empurrar Agora só, vai Peraí, peraí Peraí, peraí Homem em dois, vai Mais um, mais um Vai Beleza, tu segura aí Parta homem aqui agora Fala gurizada meu, muito bom dia Sejam bem-vindos ao canal Solto Fishing Brasil Estamos aqui na represa de Mauá Amanhecendo o dia Saiu umas 4 horas da manhã Lá de Ponta Grossa E já estamos aqui ó Já fizemos serviço Vocês iram aí Já botamos um barco na água Temos um outro barco pra ir junto Pra levar tudo as tralhas Os caiacos estão tudo por aí Vamos que vamos Se Deus quiser vai dar uma boa pescaria Ô RJ Fala aí teu canal RJ RJ Fishing Ponta Grossa Traíras PG Dá um alô aí Traíras PG Pessoal segue lá também Piá do Tiba Piá do Tiba Todo mundo aí Beleza, os piá que me convidaram aí pra pescar Vamos ver se eu dou sorte E manobrar o carro Já mostrei pra eles como é que faz Agora tem que ver se eu ensino eles a pegar uma traíra Eu quero a manja Eu quero a manja Falou Acompanha aí Vapora o remo na água com isso Não vira Cuida a corda Chuave? Filé do boi Sim Ae agora sim É os piá do Tiba É Os piá do Tiba Os piá do Tiba é ação Paulinha Qualquer coisa é um grito Bora Bora moçada Dois caiaquinhos na água já Dois já foram Ficaram mais dois lá Daqui a pouco nós voltamos a buscar Vamo que vamo Vamo de atrás da tentuça Bora Traíras PG Esse diz que é o cara mais sortudo aqui do grupo é ele Já sei com quem que eu vou pescar né Vamo que vamo moçada Tamo indo pra ilha Vamo acampar aqui Hoje é quinta-feira Vamo ficar de hoje pra amanhã Vai ser massa Fazia muito tempo que eu tava querendo fazer uma pescaria dessa Graças a Deus deu certo Vamo lá Vamo atrás dos Os trairão aqui do Na represa de Mauá Valeu Imagina Saindo o oito Quatro Vai nove horas Ah ranchinho É compadre geradorzinho é outra vida né Viu o senhor mentiu lá que o senhor nadava a duzentos quilômetros Dá aqui pra mim Viu Você sabe que o senhor O bote teve muito peso É Eu só vou descer aqui pra pescar Tu diz Ei Olha o carreiro que eu fiz aí Ah tu diz Ah foi tu não Vocês são as capivaras rapaz Não eu que fiz pô Mas tu costuma mentir todo dia assim pra todo mundo Ah maravilhoso Mas pro nós escrever eu não dei analfabeto Como é que é novo o senhor mesmo? Afonso Seu Afonso Ó isso aqui seu Afonso Se eu não me engano é vento nordeste Vento nordeste é bom pra tomar cerveja É né É É É Caixa ok Iscas ok Câmera ok Que beleza Ó pessoal Se tem uma coisa que eu faço é amarrar equipamento eletrônico Então aqui ó Amarradinha Eu vou meter aqui ó Pego uma linha grossa Que eu tenho E Dou uma amarradinha aqui ó E eu prendo no caiaque Se acontecer alguma coisa Pelo menos do caiaque não sai O meu celular O meu celular Ele é a prova d'água Mas né O que que eu faço? Eu compro essas capinhas que tem esses suportes Essas coisas E aqui eu também Amarro uma linha aqui ó Eu abro Deixa eu ver aqui dentro E só pego quando Eu realmente precisar Fechou Tá as vagas aqui Depois vou fazer os nó de líder Que eu ainda não fiz E partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá Fim Amor Os 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui vai dar confusão agora, aqui vai dar confusão agora, peraí, vem cá, peraí que eu não posso quebrar minha vara. Rapaz, ai, aqui, vamos ver se ela tá ainda lá. Acho que ele tá ainda ali. É que o leme tá virado, aí não tem jeito. Ai, gurizada, da medonha. Agora sim. Hum, olha aí, gurizada, que boa, que linda, viu? Que linda, traíra. Vem aqui, ó, do ladinho dela, ver se nós tiramos ela agora. Olha aí, cara, que baita traíra, mano. Deixa eu ver o seguinte. Descer do caiaque aqui, olha. É desse jeito mesmo. Vem cá, cara, para aqui no barranco. Aí, agora sim. Olha aí, ó. Ah, moleque. Olha que linda, mano. Ah, monsterzinho da matadeira. Sempre tu, meu garoto. Que isso, cara. Alguém na escuta? Porque aqui pega peixe. Saiu, hein, ó? Saiu. Aí, ó. Que linda, traíra. Olha o monsterzinho. No canto da boca. Pegou no canivete da bicha. Vamos fazer um... Vamos fazer uma foto aqui, galera. Os piá no rádio. Vamos fazer uma foto. Para a gente soltar ela. Vou botar ela um pouco na água. Porque ela ficou bastante tempo fora ali. Aí, ó, cara. Vai. Vai embora, vai para lá. Não vem para o meu lado, não. Ah, moçada. Primeira traíra de Mauá. Top, top. Que pancada, velho. Massa demais. Vamos lá. Vamos atrás demais. Deu trabalho, hein? Me botou nele dos pau ali. Não foi fácil. Vamos lá. Rapaz, a primeira traíra aqui de Mauá. Merece uma gelada, né? Esse copo está em Stanley aqui, ó. Para quem me pede, vocês encontram lá no focanapesca.com.br E com o cupom SFB5. Tu ainda tem 5% de desconto. Beleza? Só entrar lá. Todo o meu material você vai encontrar lá. Ele é meu patrocinador oficial. Ele apoia esse canal. Então, apoie também. Se você estiver apoiando o Foco na Pesca, você vai estar apoiando o Souto Ficha em Brasil. Beleza, irmão? Um brinde a nós. Vamos lá. Primeiro do dia. Vamos lá. Vamos atrás demais. Rapaz, peguei um bicho bom aqui, hein? Peguei. No Bomber Swing, rapaz. Cara, que linda traíra, mano. Olha só, cara. Uhul. Que traíra linda. No Underspin, meu garoto. Underspin. Ah, meu querido. É, galera. Está aí, ó. Coisa linda. Ah, Underspin. Vem cá, garotinha. No Underspin. Camalesma. Buy Souto Ficha em Brasil. Olha aí, galera. Para quem pergunta se o Underspin pega a traíra. Está aí, ó. Underspin. Toma. Molha todo mundo. Underspin. Com... Com a... Com a Bomber. Rapaz, demais. Vou tirar ela aqui. Bater uma fotinha. Underspin dando resultado aqui na represa de Mauá. Uma bela traíra. Utilizando o Bomber Swing. O sistema com o Underspin, né? Que é o sistema com a colher no anzol. Lembrando que vocês podem comprar somente a colher, tá? Além de... Ou a colher no anzol. Ou somente a colher. Olha aí, ó. Que linda traíra, cara. Muito linda. Vamos soltar ela aqui, ó. Rapaz. Pegou bruto, viu? Olha aí, ó. Traíra dos seus... 45, 48... Bobeia quase uns 50. Aproveitar aí e soltar ela aqui pra vocês. Olha. Olha aí, ó. Essa aí sabe que a gente tem respeito por ela. Deixa eu só voltar aqui e mostrar pra vocês, pessoal. Esse aqui, ó. É o Underspin Camalesmo. Que é o anzol com a colher. Beleza? Muito resultado com Tucunaré e traíra. Tá bom? Se quiser adquirir, é só entrar no site camalesmo.com. Você consegue comprar lá. Bacanão. Beleza? Valeu? Obrigado e vamos atrás de mais. Olha aí que maravilha. Isso aqui é bom, ó. O segredo do acampamento é sempre que tu for embora, tu guardar a barraca do jeito mais certo possível. Porque na outra vez que tu for acampar, tu nem vai lá lembrar. E ela vai estar pronta pra uso, ó. Show de bola. Se eu tivesse bêbado e guardado tudo errado, eu estaria lascado essas horas da vida. Nossa, o alemão! Eu sei, o alemão. Eu sei, mas tem. Eu sei, mas tem. Eu sei, o meu irmão bosta. É verdade. Eu já gravo uma coisa. É mais de aí. Eu tô te aborando. Pô! Eu sei, mas tem. Não sei, só vi o vídeo do cara ele abrindo a barraca e mostrando a cobra lá dentro. Não sei se chegou a dormir. Esse é aquele momento do vídeo, aquela parte engraçada, que vai uma música... Ô, editor, põe aquela música engraçada de fundo e os dois tongos aí, ó. Dá pra ver. Dois tongos. Meia hora. só quebrando as nozes. Fala. Faleio, quem que perdeu no truco aí? Ah, o pangaré, né? Ah, o pangarézão. O RJ Piste TV Brasil disse que era o bichão pra jogar. E aí, ó. Fez os cinco primeiros pontos e daí saiu com o rabinho pra perna.